Conversa com o meu povo Abrir estradas É sempre agradável ver a abertura de uma nova estrada ou a pavimentação e saneamento de nossas ruas especialmente nas periferias em atenção às populações com maiores dificuldades Caminhos novos são portadores de esperança Nas últimas semanas acompanhamos a construção da estrada que conduz à futura Fazenda da Esperança em Mosqueiro Era lindo ver pontes construídas e a esperança chegando Recentemente vieram os postes e todos os equipamentos necessários à instalação da energia elétrica Não só a Fazenda, como também moradores da região serão beneficiados com tudo o que ali se realiza Os horizontes se abrem para os futuros beneficiários Dessa obra de grande significado Justamente para pessoas chagadas por um dos maiores males de nosso tempo O uso de drogas Há poucos dias celebrou-se pela primeira vez no local da Fazenda da Esperança A Santa Missa Na primeira das edificações projetadas Esforços humanos de pessoas e instituições se multiplicam Numa rede de solidariedade e participação Que edifica a todos Outro fato A Arquidiocese de Belém realiza neste período preparatório ao Natal O projeto Belém Casa do Pão Para catalisar, através de todas as paróquias A imensa onda de boa vontade que a graça de Deus suscita nas pessoas As paróquias Identificam as pessoas e famílias a serem atingidas A Caritas Arquidiocesana organiza a caridade E muita gente encontra sua forma de serviço e amor ao próximo De um jeito inteligente e criativo Segundo o ensinamento do apóstolo São Paulo De fato, diz ele Quando existe a boa vontade Ela é bem aceita com aquilo que se tem Não se exige o que não se tem Não se trata, continuou o apóstolo, de vos pôr em aperto Para aliviar os outros O que se deseja é que haja igualdade Que nas atuais circunstâncias A vossa fartura supra a penúria deles E por outro lado, o que eles têm em abundância Complete o que acaso vos falte Assim haverá igualdade Como está escrito Quem recolheu muito não teve de sobra E quem recolheu pouco não teve falta Terceiro fato ou terceira movimentação O Brasil realiza No terceiro domingo do advento Daqui a poucos dias A coleta para a evangelização Com a qual Desejamos conscientizar os cristãos católicos Para sua responsabilidade Na manutenção das atividades pastorais da igreja Cada ano cresce a participação Revelando um caminho de maturidade Que é feito em nossas comunidades Citei apenas três fatos São três exemplos de caminhos encontrados Para a realização do mandamento do amor Ao lado de um leque aberto De tanta criatividade vivida Com dedicação Com empenho De tanta gente É que o Espírito Santo Age na igreja E no coração das pessoas Suscitando gestos E organizações Que contribuem para a realização Do reino de Deus Ao mesmo tempo A situação em que se encontra o mundo Conduz um número comparável de pessoas A se sentirem num beco sem saída Dada a complexidade dos problemas atuais Tantas vezes Geradora até de desespero É necessário Que cada um comece a fazer o que lhe é possível É muito bonito Encontrar homens e mulheres Capazes de propor soluções diferentes Para os impasses da vida Quando a liturgia Do segundo domingo do advento Apresenta a figura de João Batista Celebraremos de hoje para amanhã Salta aos olhos Justamente a coragem De homens e mulheres Capazes de evangelizar Com ousadia Tomar a frente Para a caridade Dialogar sem receio Com quem é diferente Construir pontes Entre grupos da sociedade Veja a palavra do evangelho Início do evangelho De Jesus Cristo Filho de Deus Está escrito no profeta Isaías Eis que envia a tua frente O meu mensageiro E ele preparará teu caminho Voz de quem clamo no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as veredas para ele Assim veio João Batizando no deserto E pregando um batismo De conversão Para o perdão dos pecados A Judéia inteira E todos os habitantes de Jerusalém Saíam ao seu encontro E eram batizados No Rio Jordão Confessando seus pecados João se vestia Com uma pele de camelo Usava um cinto de couro A cintura E alimentava-se De gafanhotos E mel silvestre Ele proclamava Depois de mim Vem aquele que é mais forte Do que eu Eu nem sou digno De abaixando-me Desatar a correia De suas sandálias Eu vos batizei com água Ele vos batizará Com o Espírito Santo Para preparar os caminhos É necessário saber Onde se quer chegar Quem não tem metas claras E confiáveis Terá dificuldades Para realizar seus projetos Quando se busca realmente A realização do plano de Deus Quando o bem comum Unifica esforços E os interesses Escusos São afastados As pessoas Entendem E se comprometem Com as iniciativas Tomadas Ajunte-se a isso A lisura Dos métodos De trabalho Adotados Os atuais E constantes Escândalos Na sociedade Expostos A exaustão Pelos meios De comunicação Revelam O quanto existe De pouca vergonha No trato Dos bens Da própria sociedade Que no fundo Deveriam ser Destinados Aos mais pobres Queira Deus Aconteça Um aprendizado De uma nova Forma de ação Com superação Dos atuais Escândalos Gerados Pela endêmica Corrupção Em todos os níveis Pois bem O novo testamento Mostra justamente João Batista Com uma palavra Forte e corajosa Respondendo As diversas Classes De pessoas Que deles Se aproximavam Uma atualidade Fora do comum É a palavra Do evangelho São Lucas Capítulo 3 Versículos 10 A 14 As multidões Perguntavam O que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas Dê uma A quem não tem Quem tiver comida Faça o mesmo Até alguns publicanos Foram para o batismo E perguntaram Mestre O que devemos fazer? Ele respondeu Não cobreis Nada mais Do que foi estabelecido Alguns soldados Também lhe perguntaram E nós Que devemos fazer? João respondeu Não maltrateis A ninguém Não façais Denúncias falsas E contentai-vos Com o vosso soldo Irmãos e irmãs São textos de ontem Com força de hoje Aí o convite A aproveitar Esse tempo de graça Para mudar Nossa mentalidade Nossa prática Preparar os caminhos Do Senhor Significa também Ter uma vida coerente Deixando rastros Que possam ser Percorridos Por aquele que vem Salvador e libertador Pedindo A graça De que Deus Não tenha De que se envergonhar Dos filhos A quem confiou Esta terra Preparar as estradas Do Senhor Quer dizer ainda Olhar ao nosso redor Valorizar o bem Que é feito Identificando os valores Do reino de Deus Quais sejam a verdade A justiça O amor E a construção Da paz A igreja no Brasil Proclamou o ano De 2015 Como o ano da paz Desejando multiplicar Iniciativas de formação E ação Em vista da superação Da onda de violência Que a todos assusta E dentro de poucos meses Acontecerá na quaresma De 2015 A campanha da fraternidade Com o tema Fraternidade Igreja e sociedade E o lema Eu vim para servir Pois bem Ninguém fique de fora Do ingente esforço Da preparação Das estradas Para o Senhor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Não é difícil Para todos perceberem Que a nossa Arquidiocese Está Num processo De grande insistência Para que esta Forma missionária De enxergar as coisas Esteja presente Nos bispos Nos sacerdotes Religiosos Religiosos Diáconos Seminaristas Lideranças das paróquias Responsáveis Por pastorais Que todos estejam Realmente envolvidos Neste novo espírito Missionário Daí No projeto Do ano Eucarístico Da nossa Arquidiocese Nós temos Uma parte Com a qual Nós completamos Esta Explicação Que demos Nas últimas semanas Mas fazemos Agora Essa convocação Missionária E o ponto De partida É o Evangelho De São Mateus Capítulo 20 Versículos 1 a 7 O reino de Deus É como um proprietário Que saiu de madrugada Para contratar Trabalhadores Para sua vinha Combinou Com os trabalhadores A diária E os mandou Para a vinha Em plena manhã Saiu de novo Ouviu outros Que estavam Na praça Desocupados E lhes disse Ide também Vós Para a minha vinha Eu pagarei O que for justo E eles foram Ao meio dia E em plena tarde Ele saiu novamente E fez a mesma coisa Saindo outra vez Pelo fim da tarde Encontrou outros Que estavam na praça E lhes disse Por que estáis aí O dia inteiro Desocupados Eles responderam Porque ninguém Nos contratou E ele lhes disse Ide vós também Para a minha vinha Irmãos e irmãs Todos Somos chamados A nos envolvermos Missionariamente Na realização Do ano eucarístico Que prepara A realização Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Na Arquidiocese De Belém De 15 a 21 de agosto De 2016 Por isso Pensando nesta parábola E pensando na necessidade Missionária da igreja Conclamamos Todos os sacerdotes E diáconos A se dedicarem Com renovado Ardor missionário Ao serviço Do povo de Deus Para que sejamos Uma igreja Em saída Indo ao encontro De todos Especialmente Os que estão Mais afastados Ou os que se sentem Mais afastados Mais um apelo No ano dedicado Na igreja inteira A vida consagrada Esperamos o envolvimento Dos religiosos E religiosas Este é um tempo Adequado Para que com os carismas Que caracterizam Todas as suas manifestações Concorram Para o trabalho Evangelizador Da nossa arquidiocese Nossa arquidiocese Tem a riqueza Do diaconato Permanente Com atuação Na organização Da caridade No serviço Da palavra No serviço Do altar Estejam prontos Os diáconos Para que no ano De 2015 Seja a ocasião Oportuna Para a organização Das diaconias Ambientais Ou territoriais Mais ainda São muitas As novas manifestações Do chamado Do Senhor De forma especial Nas comunidades Novas Uma presença Forte em nossa Arquidiocese São 16 As comunidades Novas Que atuam aqui Contamos com Estas comunidades Especialmente Para a nova Evangelização Tão importante No tempo Presente Convocação Missionária Temos uma Verdadeira Legião De agentes De pastoral Em todos Os níveis Portadores Do zelo Pelo reino De Deus Homens E mulheres Comprometidos Nas pastorais Movimentos E serviços Ninguém Fique de fora Do grande Multirão De evangelização Agora convocado Com o qual Queremos preparar A nossa igreja A realização Do congresso Eucarístico Nacional Ano Eucarístico De 2015 Preparação Do congresso Eucarístico Nacional De 2016 Algumas indicações Práticas Propostas Feitas Pelo Conselho Presbiteral Todas as Festividades Paroquiais De 2015 Levem em conta O tema E as propostas Do ano Eucarístico As paróquias Já receberam Aquilo que Lhes passei Na primeira Parte deste Programa A respeito Dos temas Do sírio As paróquias Já receberam Todas essas Indicações Muitas delas Já estão Se programando Para o ano De 2015 Com essa luz Do ano Eucarístico A sugestão Nossa Que os livros De peregrinação Preparados Para o sírio De Nazaré Mas também Outros livros De peregrinação Sejam Iluminados Pelas Indicações Do ano Eucarístico Cada paróquia Verá O como Aproveitará Estas Sugestões Durante o ano De 2015 O texto Base Bíblico E catequético Do congresso Eucarístico Seja estudado Em toda Arquidiocese Belém E se torne Referência Para elaborar Subsídios Formativos A respeito Da Eucaristia O texto Será publicado Pelas edições CNBB Se Deus quiser Lá pelo mês De abril Ou maio Já estará A disposição De todos Outra indicação Muito concreta Todas as paróquias Muitas delas Já os tem Esses horários De adoração Eucarística Especialmente As quintas Feiras Cada pastoral Movimento Ou escola Católica Da Arquidiocese Programe Suas atividades Do ano Eucarístico A luz Das propostas Agora Oferecidas Outra ideia Prática Foi decidido Que no ano De 2015 Ano passado Fizemos A celebração De Corpus Christi Por paróquias E este ano Nós faremos A celebração De Corpus Christi Única Para toda Arquidiocese 4 de junho Dia de Corpus Christi A missa Que desta feita Será celebrada Na praça Valdemar Henrique Com a processão Eucarística Luminosa Até a Basílica De Nazaré Vai ficar muito bonito Vamos fazer Como se fosse A trasladação Do sírio Só que desta feita Faremos da praça Valdemar Henrique Até a Basílica E a volta Do Santíssimo Sacramento De lá Para a Catedral Será no encerramento Do Congresso Eucarístico Em 2016 Outra indicação prática Através dos meios De comunicação Da Arquidiocese Especialmente Fundação Nazaré De Comunicação Pascom E outros instrumentos Proporcionar Formação E informação Aos agentes Missionários De Nossa Igreja De Belém E enfim Durante o ano De 2015 Será publicada Uma carta pastoral Do arcebispo Junto com Seus bispos auxiliares Por sugestão Do Conselho Presbiteral Dessa forma Meus irmãos E minhas irmãs Antes ainda Do Natal Nós vamos Criando Pouco a pouco Esse clima Necessário Ao ano Eucarístico Que será aberto No dia Do aniversário Da cidade Dia 12 De janeiro De manhã Tem a missa Do aniversário Da cidade E a noite Na catedral 12 de janeiro 19 horas Todos estão convidados Para essa missa De abertura Do ano Eucarístico Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto